Olá, começa agora o programa Conversa com o Presidente do PT, Rui Falcão. Olá, presidente, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Bom, o senhor reuniu-se com dirigentes do MST e da CUT. Como é que foram esses encontros e também qual a importância da relação do PT com os movimentos sociais? Então, nós aprovamos, como uma das prioridades desse ano, estreitar as relações com o movimento social e popular. Nesse sentido, nada mais natural que nós procurássemos os dirigentes da CUT e do MST para fazer essa aproximação, trocar pautas, ver agendas, reivindicações comuns e foram encontros muito produtivos. Primeiro, porque nós, com relação à CUT, tomamos conhecimento dessa jornada do dia 6 que eles iam realizar e que foi coroada de sucesso. Segundo, porque reafirmamos nossa disposição de caminharmos juntos, de ter solidariedade com a reivindicação histórica e da jornada de trabalho de 40 horas sem redução de salário, das pautas com relação ao fim do imposto sindical. Enfim, há uma pauta ampla da CUT que bate com bandeiras do PT também. E respeitada a autonomia mútua de cada um, nós temos muitos petistas na CUT. Então, fizemos uma troca de informações e ficamos de, periodicamente, manter reuniões desse tipo, ora na CUT, ora no PT. Com relação ao MST, nós visitamos a sede do MST em São Paulo, também vimos que há um preparo muito grande das lideranças do MST, conhecendo profundamente as pautas da reforma agrária, dos programas da agricultura familiar, dos programas de aquisição de alimentos do governo federal, das suas reivindicações sobre anistia de dívida para os pequenos agricultores familiares e um retrato muito claro de como andam os bons assentamentos, o movimento de reforma agrária e também com o MST, essa ideia de, periodicamente, nos encontrarmos e receber um convite para fazer uma palestra na Escola de Formação Florestan Fernandes, do MST. Ok. Bom, o PT vai realizar, no segundo semestre, seus encontros setoriais. Como é que esses encontros podem fortalecer o PT nos movimentos populares? Inclusive, nós temos aqui uma Secretaria Nacional de Movimentos Populares. Esses encontros, eles também permitem atualizar nossas pautas e também tem planejamento pela Secretaria, nesse segundo semestre, realizar o segundo colóquio com os movimentos sociais. Nós vamos, inclusive, convidar a nossa presidenta, a companheira Dilma, para que possa, ou na abertura ou no encerramento, participar desse segundo colóquio, já que do primeiro, ela ainda como candidata, também participou. Então, o PT é fortalecendo os movimentos populares, né? Exatamente. Nós temos militantes que atuam nos movimentos populares, de moradia, de mulheres, de combate à discriminação racial, das pessoas com deficiência, enfim. Nós temos militantes em todas essas áreas e esses encontros servem para fortalecer essa relação. Bom, falando em movimentos, que mensagem o senhor dá para a juventude do PT, né? Nesse momento em que o partido prepara o segundo Congresso Nacional de Juventude. O que dá para dizer para a nossa juventude, presidente? Primeiro que nós vamos trazer mais jovens para o PT. Esse é um objetivo de muito tempo e nós queremos que ele seja enfatizado agora nesse segundo Congresso. Segundo que a juventude do PT precisa ampliar seu diálogo com todas as faixas da juventude, que atuam em vários movimentos, que estão ligados ao hip-hop, que estão ligados às atividades virtuais, principalmente a essa questão das redes sociais, na atuação na universidade, no ensino médio, nas áreas rurais, nas faixas da periferia, enfim. O Brasil é um país jovem ainda e nós temos que nos valer dessa definição etária para que a juventude se aproxime mais do PT e que a juventude comece a reivindicar mais postos de comando dentro do PT e se credencie para isso. Eu acho que o segundo Congresso terá esse papel e nós queremos reforçar bastante essa questão de ampliar o número de filiados da juventude dentro das instâncias do PT. Esse foi o Conversa com o Presidente do PT, Rui Falcão. Presidente, obrigado pela entrevista e até a próxima. Até a próxima. Valeu. Valeu.